No ar a coleção Outono e Inverno da Fama Alfaiataria. A Fama Alfaiataria tem fabricação própria. Ternos, adultos e infantis. Costumes, calças e blazers, tudo com o menor preço da região. Além de gravatas, calçados e acessórios. Anote aí, a Fama Alfaiataria fica aqui na Avenida Ouro Fino 2200. O telefone é o 3917 4058. Fama Alfaiataria, porque a sua elegância merece fama.